Olá, eu acabei de chegar aqui em Belém do Pará para transformar o eleitor no nosso personagem principal. Afinal de contas, ele tem o poder de decidir os rumos do nosso país, de escolher as pessoas que vão escrever a nossa história. Nesse primeiro programa da série O Voto, a gente vai discutir o papel do eleitor e a importância do voto consciente. Por falar em voto consciente, você sabe do que o eleitor é capaz? Vamos ver se o pessoal aqui do mercado Veropeso sabe. O eleitor tem força com o seu voto? Ah, tem sim, tem que ter, né? Agora a gente tem que votar certo, né? Qual é o Viagra natural aqui? Daqui o Viagra, cadê meu Deus? Daqui o Viagra natural, serve para levantar a moral. Isso aqui tem força? Tem. E o voto tem força? Tem. Força para você mudar uma situação, mudar um movimento e mudar ideias também. A força dele é que você tem que votar para uma pessoa que vai fazer alguma coisa pela cidade, né? O voto tem força? E muita força. O voto é a força do povo, né, rapaz? O povo tem força através do voto. A força do voto era para escolher um candidato, um candidato que seja a altura, que represente seu município. O Brasil tem 121 milhões, 391 mil, 630 eleitores. Os prefeitos são eleitos pela maioria dos votos, não computados aqueles em branco e nulos. O vereador é escolhido em eleições proporcionais. A quantidade de votos depende de cada município. O número de votos válidos é dividido pelo número de vagas. No ano eleitoral, discutir política é parte ainda mais do cotidiano. Então vamos aproveitar esse momento em que política é a razão, que política está na mídia, que política está na vida das pessoas, para tentarmos reverter esse processo de uma relativamente pequena participação do povo brasileiro. A gente vem aprendendo o que significa escolher alguém e depois sofrer as consequências ou os benefícios dessa escolha, né? Então não há nada mais pragmático do que o voto, porque você vota e no momento seguinte a pessoa começa a usar o seu dinheiro, o dinheiro do seu imposto, para fazer coisas que podem ser boas ou não. Então, quanto mais você vota, mais você tem consciência disso. A cidadania é você estar cada vez mais apto a acompanhar, a fiscalizar, saber quais são os seus direitos políticos, seus direitos humanos, o que é que está garantido na Constituição, tudo isso. Tem que tomar muito cuidado, tem que ficar muito atento, tem que botar o amor pelo Brasil, a vontade de que esse país melhore, acima de tudo. O fulano, de alguma maneira, por mais lá nos cafundó do Judas, ele de alguma maneira, ele tem um sentimento vago de que alguma coisa é necessária. E ele identifica em um ou outro candidato, um ou outro político, aquilo que ele está confusamente aspirando. O único momento em que ele é absolutamente soberano é na hora de votar. Ele está sozinho, é a consciência dele, não tem ninguém impedindo ou dirigindo o que ele deve ou não fazer. Quer dizer, num ambiente dele, estritamente dele, ele exerce o direito da escolha. E não há outra solução se não votar. Mas esperamos que votando, se aprenda a votar. Através dessa decisão solitária, na cabine eleitoral, diante da maquininha eletrônica, que o destino de comunidades inteiras passa a ser construído. O cidadão é mais do que aquele que vota. Votar é o mínimo que se exige numa democracia representativa. Cidadão é aquele que participa constantemente do processo político. Pode parecer para o cidadão uma maneira muito distante. Ah, eu voto, mas eu não vejo o que o meu voto é capaz de fazer. Mas se ele for buscar de perto, se ele for acompanhar, ele vai perceber que o voto dele é muito importante. E eu diria mais, é nesse momento do voto que nós todos somos iguais. No dia 23 de janeiro de 1532, houve a primeira eleição no Brasil. Os moradores da vila fundada na colônia portuguesa de São Vicente, em São Paulo, foram às urnas para eleger o Conselho Municipal. A votação foi indireta. O povo elegeu seis representantes, que em seguida escolheram os oficiais do Conselho. Eu estava aqui pensando comigo, tudo passa, tudo muda. E ainda bem que é assim, não é? Porque o voto, por exemplo, hoje ele é um direito e dever de todos nós. Mas teve uma época que não era, não. No tempo do Império, votavam homens com mais de 25 anos. Os casados e oficiais militares podiam votar já com 21. A Constituição não proibia, mas na prática, mulheres e escravos não tinham direito ao voto. Existia ainda uma exigência de renda no albínio, 100 mil réis por ano para ser votante e 200 mil réis para ser eleitorado. A maior parte do eleitorado brasileiro, cerca de 36 milhões de pessoas, vem das camadas mais baixas da população. Eles têm 16 e 35 anos e ganham até um salário mínimo. 50% não tem água encanada e destruída. 25% são protestantes. 70% tem ensino fundamental. 30% são analfabetos. 80% tem televisão. E 36% estão insatisfeitos com a vida que leva. As razões pelas quais as pessoas votam são muitas. Estão relativamente estudadas. Votam por interesse. Esse político vai fazer isso, vai nomear um parente meu, vai faltar a minha rua, vai fazer isso. Votam por interesse pessoal. Votam por identificação ideológica. Esse partido defenderá melhor os interesses do meu grupo. Se ele for negro, se ele for operário, se ele for católico, não importa. Mas é uma razão ideológica. Essa é uma outra razão. Votam por simpatia. Ah, esse candidato parece simpático. Votam também porque acham que o candidato é mais competente. Então, se vota por várias razões. O povo brasileiro não tem, em geral, educação política. A maior parte dos nossos eleitores resolvem usar o voto na última semana, quando não é o dia da eleição. E votam para atender ao apeiro de um amigo, ao pedido de um parente e assim por diante. Mas não em função de uma ideia. Se você for ver a consciência popular, que se mede um pouco pelo gosto que ela tem de discutir questões, a consciência do povo brasileiro, você poderia dizer assim, no geral, as questões que o povo gosta de discutir, na grande maioria, é a novela, o futebol, os times, entendeu? Não é o gosto pela discussão política que, para uma pessoa com mais militância, vira também uma paixão. Para o povo, isso não existe na grande massa. Ele tem um instinto de ver primeiro as coisas com o coração. Mas acho também que ele não faz bobagem, no sentido de que, primeiro, é o que ele gosta, primeiro vem o sonho, primeiro vem a sua simpatia, mesmo que isso seja ruim para a sua própria vida. Ele não faz isso, entendeu? O que é, significa que tem uma razão também, em ação, na hora de escolher o candidato. Cada vez mais as pessoas são mais, tem uma visão mais crítica do candidato, dos candidatos. Cada vez mais aquele volume de promessas mirabolantes é percebido, começa a ter uma percepção da pessoa em relação a isso. Eu acho que a gente já pode perceber isso nesse processo eleitoral que estamos vivendo agora, que é um processo municipal, a gente já percebe esse fato. Aquelas colocações de promessas meio além da realidade, começam a ser percebidas como algo que tem um cunho puramente eleitoral, que não vão poder se realizar. Ele precisa ter muita informação honesta de fora para ele. O cara precisa ter discernimento, ter conhecimento de causa do seu estado, ter conhecimento de causa do seu bairro, das necessidades, não suas particulares, mas da sua dentro de um contexto de sociedade. Essa noção de sociedade é fundamental para a pessoa conhecer isso. Mas era fundamental que as informações que chegassem nessa pessoa fossem honestas. O eleitor fica cada dia mais exigente, busca votar em candidatos que possam apresentar melhores propostas, mas, como eu disse, propostas essas que não podem ser vendidas como um castelo de sonhos. Tem que ser propostas factíveis. É mulher que não acaba mais. Elas são 62.164.232 eleitoras. Isso é mais do que a metade do eleitorado brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, o último presidente da república foi eleito com aproximadamente 53 milhões de votos. Sabe o que isso significa? Significa que se todas elas votassem num único candidato, ele seria facilmente eleito. Isso é que é poder, não é? É! Veja, as mulheres têm posto. Tem a perte lá na posto, não é? Vamos tirar o outro lado. A senhora é forte mesmo. As mulheres deveriam se unir e escolher uma mulher de raça, retada mesmo, para ver o nosso problema, porque a maioria dos homens só pensam nele. Por que ela não se candidata à prefeita? Você votaria nela? Votaria. No dia 25 de novembro de 1927, a professora Celina Guimarães Viana se torna a primeira eleitora, não só do Brasil, mas da América do Sul. Há um tempo atrás, os homens candidatos, eles não tinham uma fala para as mulheres, né? E de dez anos para cá, talvez, começam a perceber a influência, a presença e a importância do voto feminino. Começam até a mudar o seu discurso. E as mulheres estão mais exigentes, né? Então, elas querem também votar em alguém que possa representá-las, que possa se envolver com propostas e com o mandato que represente as mulheres. Eu fiz um estudo sobre o voto feminino no Brasil e esse estudo mostrava que você tinha vários mundos no eleitorado feminino. E, é claro, você tinha um mundo de apatia, de distanciamento, que é das mulheres menos escolarizadas, né? Que realmente isso não é só um traço da mulher, mas também dos homens, eles são apáticos, distantes, né? Mas você tinha um mundo de mulheres com uma forte participação e também com um voto que eu encontrei muito mais progressista do que qualquer outro segmento da sociedade brasileira. Por quê? Porque elas estavam votando para a mudança. Dizem por aí que todos são iguais, mas tem uns que são mais iguais do que os outros. Infelizmente, é verdade. No Brasil e em muitos países do mundo, os negros sofreram com a discriminação. Discriminação que tirava os direitos legítimos de muitos cidadãos. Um deles, o direito de votar. Com a prática democrática e uma diversificação das pautas políticas, o voto negro, ele tende, primeiro, a se ampliar, porque no nosso caso ele é um voto político, né? Segundo, ele tende a se diversificar, porque os interesses políticos da população negra, eles são unificados no que diz respeito à igualdade racial, à luta contra o racismo, mas eles se diversificam em função da região, em função dos interesses profissionais, sociais. Então, portanto, eu diria que a nossa meta é que, quanto mais nós avançarmos na direção de uma democracia social, que realmente vá vencendo e erradicando a discriminação racial e preconceito, nós teremos um voto negro tão amplo e tão diversificado quanto o voto branco. Se o candidato branco apresenta propostas avançadas de promoção da igualdade racial, né? E que são coerentes com a história do movimento negro, nós podemos votar nesse candidato branco. Se o candidato negro também apresenta propostas interessantes para a comunidade negra, para o desenvolvimento, para a melhoria das condições de vida da comunidade negra, votamos no candidato negro. Quem já fez 16 anos de idade pode votar se quiser. Apesar do voto para eles não ser obrigatório, muitos jovens vão às urnas e fazem valer sua escolha. A cultura dá ao adolescente um outro olhar sobre o mundo e ele vai ter a percepção do que ele sabe que ele pode escolher, que é o melhor para ele e para as pessoas do seu nível. E o que é melhor para a população e o que é melhor para o país. Muito claro que há, de um lado, um grande desinteresse pela política, né? Eleição como obrigação, o voto como um dever e não o voto como direito, né? Mas a grande maioria começa a entender que o voto é uma forma de intervir na política em torno de reivindicações claras. Por lei, o indígena não é obrigado a votar. Ele tem o direito constitucional de viver somente segundo as próprias tradições. Apesar disso, os povos indígenas têm se mobilizado cada vez mais para tentar eleger representantes. Geralmente os povos indígenas têm participado ativamente na vida da sociedade civil. E a gente sabe que algumas regiões do Brasil, algumas cidades, os votos indígenas são... É um peso realmente, decide quem vai ser o novo prefeito, o novo vereador. E os índios estão sabendo, têm consciência clara sobre isso e têm participado ativamente da vida política da sociedade brasileira. Antigamente, aliás, nem tão antigamente assim, o eleitorado de certas regiões do Brasil vivia desse jeito, como gado, encurralado. O coronel mandava e desmandava nos seus currais eleitorais. Essa prática ficou conhecida como voto de cabresto. Mas peraí, será que até hoje ainda é assim? Quanto vale um voto? Rapaz, um voto pra mim é a honestidade da pessoa, porque certos políticos falam e não concluem o que faz. Você venderia o seu voto? Não. Tem que votar com a cabeça ciente naquilo que o vereador, o prefeito vai fazer de bom pra cidade, né? Meu voto é caro. As pessoas trocam voto hoje até para o seu conhecimento. No momento que eu tenho meu político, jamais eu vou mudar, entendeu? Só se ele pisar na bola comigo, mas dizer que eu vender meu voto, não vendo. Você já vendeu o voto? Graças a Deus, não. Eu faria isso de jeito? Não. O voto tem que ser algo consciente. Você tem que escolher aquele que você acha que representa melhor a sua comunidade. O povo vive num constante estado de necessidade. Então, qualquer tijolo, qualquer arroz com feijão já é suficiente para comprar um voto. Isso é uma realidade triste, mas verdadeira. Tem que tomar muito cuidado com quem compra voto. Tem que tomar muito cuidado com quem se aproveita de uma condição menos favorável que a pessoa tem, enfim, de pobreza. E usa isso. Tem que tomar cuidado com isso. Isso é muito triste porque é só uma balinha de ilusão e que depois vai pagar um preço alto por esse voto. Se a pessoa, pelo menos, conseguiu fazer um ginásio em um colegial, ele já tem outro olhar sobre o mundo. Ele já está preparado para olhar para o cara, ver se o cara é balando, se o cara está enganando ele. Ele diz, saca isso. Senão ele vai saber também como eu reagir e como chegar e dizer, esse cara safado, me traiu, nunca mais voto nele. O povo tem que aprender, quando o cara vê que o cara vai lá para comprar o voto dele, tem que aprender a bater de volta. Se alguém der dinheiro para você, pega o dinheiro dele e não vota nele. Principalmente nesse que te dá dinheiro. Pega o dinheiro dele, mas não vota nem porque ele está comprando o teu voto. E você vai ficar sem moral de cobrar dele. E outra, as pessoas que têm seus patrões aí, seus coronéis, meus amigos, eles não sabem em quem você votou. O voto é secreto, vote em quem você quiser. Vote de coração naquele que você acha que é interesse pelo seu município, pelo seu estado e pelo Brasil. No fim da década de 50, um recadastramento comprovou. Havia 1 milhão e 800 mil eleitores fantasmas no Brasil. A urna eletrônica surgiu para tentar acabar com a possibilidade de fraude. Ela foi usada pela primeira vez nas eleições municipais de 1996. Mas a primeira eleição totalmente informatizada do Brasil ocorreu somente no ano 2000. Fraudes simples que eram feitas no sistema anterior foram eliminadas. Esse é um dos méritos da apuração eletrônica, da votação eletrônica. Outro mérito dela é a rapidez. Ela apura rápido, você logo fica sabendo o resultado. Agora ela tem os deméritos dela, que é mais difícil também de fiscalizar. E o eleitor, será que ele pode ser manipulado? Será que a mídia e os boatos de campanha podem influenciar nas suas convicções eleitorais? Eu não sei não, mas em várias ocasiões, o eleitorado já demonstrou que o poder pode estar apenas nas suas mãos. Em 1992, milhares de pessoas em todo o Brasil foram às ruas para pedir o impeachment do presidente eleito. Vamos saber se as pessoas acreditam na mídia. A senhora acredita nas notícias que vê no jornal, ouve no rádio? Acredito. Muitas das coisas a gente não fica acreditando porque o jornal, ele passa para a gente uma coisa e muitas das vezes as coisas é outra, né? E a gente fica se perguntando se aquilo é verdade ou não é. Em algumas sim, né? Em algumas notícias a gente acredita, mas tem muitas que não tem nada a ver, que não são aquelas notícias que dê para influenciar uma pessoa. Muitos dos canais de televisão locais, nas grandes capitais, estão ligados a políticos. Então, você vê, eles têm diariamente uma propaganda indireta com essa população, que aí tende a votar neles, porque eles estão lá diariamente falando, apresentando propostas. A imagem, embora seja muito importante, ela não é tudo. Mais importante do que a imagem, do que uma foto, é o que o candidato é. Antes de ser uma foto, o candidato é uma pessoa, tá certo? E é nessa pessoa que cada eleitor deve se mirar, né? E não no cartaz bonito ou na peça de televisão bem feita. Isso é um artefato, um artifício, muitas vezes eficaz para um resultado, mas não quer dizer que isso seja absolutamente o endereço certo do seu voto. Uma mágica, um milagre, pegar alguém do nada, transformar num candidato como se ele fosse um produto manipulável das emoções e das razões, eu já não acredito mais. Eu acho que a gente sofreu bastante para chegar nesse ponto. E acho que hoje o marketing tem uma função que ele sempre deveria ter tido, uma ferramenta de comunicação. Não é só a propaganda da televisão que faz a cabeça do... Embora televisão seja um fator político no país, brutal, porque o fulano, você vai... Esse é um país onde o fulano morre de fome, mas tem uma televisão em casa. Você vai em qualquer favela. Você vai no interior do Rio Grande do Sul ou do Amazonas, o fulano tem uma televisão. Não dá para se tentar ter um discurso de fim da ideologia, fim da luta de classes e uma prática cada vez mais agressiva, no sentido de uma exclusão social cada vez mais violenta. Então, chegam num limite que não dá mais para ficar se emocionando com as mentiras que os marqueteiros tentam empurrar, quando a realidade é tão gritantemente diferente do que eles estão tentando vender. Vivemos numa grande democracia, não é verdade? É, a gente pode escolher livremente o candidato que a gente quiser votar. Mas vamos refletir um pouco. Será que... Será que esse direito democrático garante a todos nós uma vida melhor? Educação, cultura, saúde, emprego, moradia são fundamentais para que o elevado se mantém em seus ventais. Isso porque, muitas vezes, as desigualdades sociais acabam em ter que vir na decisão de eleitor. O cidadão bem formado e é mais consciente dos seus direitos e obrigações. E o poder público deve garantir que todos, sem exceção, tenham acesso a esses benefícios sociais. Essa relação, participação na sociedade e representação política, como é importante de estar conectada. Os parlamentares têm uma responsabilidade de estar procurando e os movimentos sociais têm também uma responsabilidade de estar buscando essa comunicação. O que eu acho que o sistema político brasileiro não tem é mecanismos de controle, de relação do eleitor com o eleito, com o representante, mais sólidos. Esse é que é o problema. O mal político nasce na hora do seu voto. Se você vota errado, você está elegendo o erro. Você está elegendo um sujeito que não vai fazer aquilo que você deseja, aquilo que todo mundo imagina e sonha. É muito comum, até pelo grande número de candidatos que se oferece, é comum as pessoas esquecerem quem votaram na eleição passada. Por isso que é importante lembrar para que a cidadania exerça essa cobrança. A gente tem que cobrar do candidato que ele atue de acordo com o espírito público. Ele deve utilizar a política como um instrumento de transformação da sociedade e não para benefício próprio ou alheio. O que a gente espera do candidato é que ele diga, eu vou defender essas e essas causas, eu tenho essa filosofia, eu acredito nisso. E o cidadão que vai votar nele, ele vota por isso, por esse programa. O que na verdade acontece é que o cidadão vota no indivíduo sem saber o que ele defende. O eleitor tem a cada dia mais ficado mais exigente, ele tem cada vez mais procurado se informar, o mundo globalizado, a internet, os meios de comunicação amplamente divulgando as boas e as experiências boas, mas também as experiências ruins, o controle social funcionando com mais eficiência. Eu acho que isso cada vez mais desperta sim. Hoje o eleitor já não aceita, com a facilidade que ele aceitava antigamente, ser enganado, ser ludibriado, ser traído. A gente devia ter mais um pouco de consciência e verificar se essa pessoa é uma pessoa formada, com capacidade de fazer um projeto. Tem pessoas, tem candidato aí que não sabe nem o que é projeto, mas é candidato. Então isso tudo concorre para que o... concorre isso para que o candidato se aproveite da situação. Um voto consciente pode mudar a sua história e a da sua comunidade para melhor. Conheça bem os seus candidatos, compare, pense e repita muito bem antes de tomar uma decisão. Porque depois é só formar consigo e correr para a galera, né, né? Não, 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 não. Não, 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 não.